o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em linux beleza cambada seguinte esse vídeo estou fazendo inclusive a pedido do Anderson rincon que ele é inscrito do canal foi ele que enviou inclusive aqueles vídeos de depoimentos dos usuários da empresa onde ele trabalha ele já fez meu curso deu sugestão de exercícios e tal e ele mandou esse artigo aqui da tecradar que depois que eu fiz o vídeo sobre o desempenho do hammer do dragonfly bsd ele me mandou em referente ao clear linux o site tecradar publicou o artigo mostrando que o clear linux tem o melhor desempenho que o windows 10 e ubuntu em processadores da md aí já tem gente que vai dar risada né usuário de linux acontece muito isso ai cruz que o que o windows é claro é clara cai 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 cá cai já vi gente fazer isso gente pelo amor de deus ou então fala assim né ah o buguntu e o bumbu né mas assim mal saber eles que a distribuição que ele usa geralmente tem pets do mundo mas tudo bem a questão é o seguinte que trata-se de chips da md talvez você que está assistindo não saiba mas o clear linux é uma distribuição da intel tá aí que isso tem a ver né é que assim gente a intel ela tem compilador próprio ela tem por exemplo para distribuição clear linux bibliotecas próprias que melhoram o desempenho do clear linux nos chips dela então assim por ser uma distribuição da intel provavelmente o que ela estaria fazendo é trabalhando com as ferramentas dela para melhorar o desempenho do clear linux eu já fiz um vídeo aqui no canal referente ao icc que é o compilador c da intel que é um dos três compiladores c além do gcc lógico de tudo bem gente gcc tem mais do gcc ali é uma coleção de compiladores mas não vou ficar aqui é com detalhezinho demais não deu para entender né mas assim dos compiladores que compilam o kernel linux você tem lá o tiny cc desenvolvido pelo fabrice belar que é o cara que criou o ffmpeg você tem o icc da intel e você tem o llvm que também é uma coleção de compiladores tudo bem você utiliza o comando clang para isso mas o icc gente ele tem melhor desempenho do que o gcc tem melhores qualidades e tal implementa as características comportamentos do gcc para poder compilar o kernel linux e eu me lembro que eu já mencionei que teve uma questão de um benchmark que fizeram que foi com o in heart se não me engano e nos processadores a intel estavam melhores do que os processadores a md e analisando descobriram que o in heart ele era compilado com o icc e era por isso que tinha melhor desempenho a desonestidade da intel pode ser que sim pode ser que não não sei mas uma coisa que eu vou defender é que assim gente ela sabe trabalhar melhor com os processadores dela né apesar que os da md são x86 você tem por exemplo via que também x86 tem uma versão de core que é o j86 que é um x86 mas ela sabe trabalhar melhor no x86 dela né porque x86 é tudo igual cada um tem características específicas é por isso que nós temos por exemplo micro códigos que é exatamente para o processador aquele modelo específico de processador para aquela sub arquitetura então poderia estar usando o compilador dela para o clear linux pode ser que sim pode ser que não que o clear linux é uma distribuição focada em desempenho melhoria de desempenho e provavelmente era o que ela estaria fazendo e aqui provou-se que não entendeu esse artigo foi escrito referente a laptops com o processador da md ryzen 32001 né em notebooks que custam em torno de 199 dólares e mesmo assim o clear linux saiu melhor tem outras ressalvas a se fazer é que é o seguinte por exemplo quando se trata de windows nesse caso nós temos uma imagem que assim não é a mesma que a gente utiliza por padrão geralmente essas imagens iso do windows elas são feitas especificamente para esses computadores é do del por exemplo que eu posso dizer que a imagem iso dele ele é específico para aqueles computadores é com otimizações específicas né drivers específicas então assim há uma melhoria de desempenho no windows sim nesse caso essa questão de melhoria de desempenho através de otimização no driver vocês puderam ver no vídeo anterior que o dragonfly bsd está com desempenho muito parecido com o do linux e deixou o freebsd no chinelo desempenho do freebsd está bem ruim então assim sim quando você trabalha no driver você tem uma melhoria de desempenho então esse artigo mostrou que assim apesar de ser uma distribuição da intel a intel não está se focando só no hardware dela sabe a questão que foi open source ela trabalhou muito bem nisso nisso a intel é de parabéns nessa questão de open source sabe é não só nessa parte de open source mas eu me lembro que eu fui num evento de jogos indie galera a intel tinha um stand ali dentro e eu não tô falando de bgs não fui na bgs tinha estandes de jogos indie lá também mas eu tô falando de um evento de jogos indie e a intel tava lá então assim eu tiro chapéu pra intel nessa parte de open source ela é muito mais envolvida com a parte de open source do que a md vocês veem lá no site da linux foundation que ela tá lá no platino do lado da microsoft ibm red hat um monte de empresa enquanto que a md tá lá no pra tá lá ao lado da adobe essa parte de open source a md ainda tem que melhorar muito enquanto que a intel é muito extremamente envolvida com o mundo open source e nisso aqui a gente quebra mais um paradigma eu fui tradutor da documentação do fanto linux né no manual de instalação dele e assim galera sim quando você compila pra máquina você extrai melhor desempenho da máquina isso é sim verdade só que a questão que esse não é o único ponto a se reparar pra poder extrair melhor desempenho você tem várias coisas pra isso voltamos a falar questão de otimização dos drivers você tem questão do init system do sistema de arquivos você tem bibliotecas que você utiliza o compilador que você utiliza as opções que você utiliza no compilador então tem uma série de fatores inclusive por exemplo correções de bugs e é legal notar nesse artigo também pra finalizar aqui é que assim tem um site fornex uns testes que eles fizeram que o clear linux saiu melhor do que o fedora e que o ubuntu em 78% dos testes o clear linux tá fazendo jus tá ganhando atenção de muita gente por essa questão de desempenho eu espero que as distribuições adotem assim não precisa ser tudo lógico mas parte do modelo de desenvolvimento do clear linux tem lá eles utilizam uma biblioteca tal específica pra poder melhorar extrair melhor desempenho no hardware da intel mas assim não é só isso que faz melhorar o desempenho do clear linux tem várias outras coisas ali no modelo de desenvolvimento deles mas as distribuições podiam observar falar assim ó isso aqui é interessante a gente pode adotar incorporar e melhorar o desempenho então tá aqui mais uma análise que eu achei interessante pra caramba parabéns pra intel e pra comunidade clear linux e vale ressaltar né que assim o clear linux tá trabalhando pra portar o steam pra 64 bits espero que venha logo então galera vou ficar por aqui é um vídeo curto rápido tá mas eu queria debater essa parte sobre o clear linux e no próximo vídeo eu vou debater sobre a questão de desempenho no alpine linux porque assim uma distribuição que utiliza a biblioteca muscle e a gente pode ver que ela é uma distribuição pequena por causa disso né mas será que ela é boa em desempenho e eu tenho uma novidade aqui nesse vídeo que eu vou fazer tá bom ou talvez não é novidade mas eu vou tratar assim mesmo beleza então é isso se gostaram desse vídeo não esqueçam de curtir e compartilhar se não é inscrito não deixe de se inscrever ativa o sininho aí pra receber notificações e não esqueçam de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que vai ter novidades também é isso aí um abraço e falou